Enquanto no Brasil a realização da Copa América ocorre em meio a especulações, o Japão começa a receber delegações olímpicas. Em Tóquio, o Comitê Olímpico japonês anunciou nesta terça-feira que atletas e funcionários começaram a ser vacinados. A obtenção das vacinas e a montagem médica desse programa de vacinação para os atletas e funcionários serão separados do programa de vacinação para o público. É nossa prioridade não afetar a vacinação do público. Na segunda-feira, as jogadoras da equipe australiana de softball foram a primeira equipe olímpica a desembarcar no país. As atletas chegaram ao terminal do aeroporto de Narita, perto de Tóquio, sorridentes e acenaram para a imprensa antes de se submeterem a um teste de detecção da Covid-19. Os Jogos Olímpicos têm previsão de início no dia 23 de julho e impuseram um rígido protocolo sanitário que inclui vacinas e testes entre atletas e funcionários antes mesmo das viagens. Enquanto isso, várias províncias japonesas, incluindo a capital, seguem em estado de emergência para conter a quarta onda de infecções pelo novo coronavírus. E aí